Eu compartilhei a minha sexualidade com a minha família com 15 anos. Hoje eu me arrependo de ter contado tão novo assim. Eu sempre fui muito precoce pras coisas, Felipe. Eu sempre fui muito decidido do que eu queria fazer profissionalmente, da faculdade que eu queria cursar. Eu sempre fui decidido da minha sexualidade. Eu sempre fui muito bem resolvido. Comecei trabalhando novo, menor de idade. Mas eu passei por esse processo. Mesmo eu contando, eu verbalizando pro meu pai e pra minha mãe, eu não me aceitava assim. Mesmo eu sendo muito bem resolvido com a minha vida, esse ponto me pegava. Porque eu ainda estava na igreja, eu cantava na igreja, eu era membro de igreja, eu já era batizado. Então, a religião pesou muito na minha autoaceitação. Mesmo a minha família já me aceitando. Meu pai me aceitava, minha mãe era cristã, mas chegou num ponto que entendeu. Então, assim, eles já aceitavam, mas eu não me aceitava. Eu fui ter certeza de quem eu era, eu fui bater o pé de falar e de representar a minha bandeira já depois dos 20 anos. Eu estou com 27, então é uma carreira até que recente também. Porque quando eu ficava com os meninos, eu me sentia sujo depois. Ai, cara, quanta gente se sente assim. Eu me sentia péssimo. Que peso horrível que a religião coloca. Meu Deus. Enquanto Jesus não está nem aí. Um centurião romano chegou para Jesus uma vez e falou assim, Jesus, o meu menino... A tradução foi soldado. Mas a palavra não era adolos, que era servo. Não foi essa palavra que ele usou no original. Ele disse assim, aquela pessoa lá que eu tenho um caso com a pessoa, que é meu menino, está quase morto. Cura para mim. Porque eu tenho os meus servos. E aí ele diz, dou-los, os meus servos, que eu falo, faz e faz, anda e anda, então o senhor pode fazer. O senhor nem precisa entrar na minha casa. Olha o que o centurião falou. Olha, é um caso homoafetivo. O senhor nem precisa entrar na minha casa para o senhor não se sentir ofendido. Eu só queria que o senhor curasse. Ele. Aí Jesus vira para o centurião romano e fala assim, eu nunca vi tanta fé assim. Nunca em Israel. E nunca em Israel ele está, inclusive, falando do pai da fé Abraão. Nunca na história eu vi tanta fé assim. Pode ir que o seu menino, o seu marido, o seu amante, o seu, sabe, está curado. E aí hoje a religião bota um peso. Quantas pessoas sofrem no caminho por causa disso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender mesmo. E eu, sinceramente, é muito difícil porque ser gay é a única condição aonde você se preocupa em perder o amor dos seus por ser quem é. Porque se você é preto, você não vai perder a sua família porque você diz sou preto. Se você é mulher, você não vai perder a sua família se você diz sou mulher. Se você é gay, você corre o risco de perder a sua família só pelo fato de dizer eu sou gay. é um dano tão absurdo porque seria justamente o lugar de refúgio. O lugar onde você já sabe o mundo vai ser cruel, mas eu posso voltar para casa. E muitos, quando se revelam, declaram a sua condição, eles sabem que eles vão ter que preferir o mundo porque eles não podem voltar para casa. Então,